E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Então, eu queria falar desse tópico antes, eu queria ter falado desse tópico ontem. Infelizmente eu tomei uns remédios porque eu tava meio com dor de cabeça e o remédio simplesmente me matou ontem. Eu não conseguia nem levantar da cama direito e não pude gravar esse vídeo, então a esse ponto eu já devo estar atrasado pra falar sobre isso. Professor Dark já deve ter feito cinco vídeos sobre isso. Mas enfim, eu tô aqui porque eu quero meio que pôr um fim nessa história toda, nessa grande saga do Haluka que se estendeu por mais de um mês aqui nesse canal. Pois é, o Haluka postou o dossiê parte 3 dele, onde ele fala algumas coisas sobre o GL, tem algumas provas também e algumas merdas que o GL falou. Mas eu não vou falar disso em específico nesse vídeo porque eu acho que eu vou esperar a resposta do GL, ver como ele vai se posicionar pra depois fazer o vídeo. Porque eu acho que isso foge da treta do Haluka, já é GL e outras paradas, entendeu? Então não vai ser sobre o dossiê parte 3 hoje, mas sim sobre o vídeo que o Haluka postou depois desse dossiê. Que é basicamente ele desabafando um pouco, falando um pouco com o público de qual que foi a experiência dele depois de ser massivamente cancelado pela internet e tal. E assim, ficou um vídeo bem interessante, ficou um vídeo bem de boa, sabe? Eu acho que na minha humilde opinião ficou um vídeo melhor do que os 3 dossiês, porque você vê que não é uma coisa cringe, não é uma pessoa atuando igual um anime, é só o Haluka falando mesmo como pessoa, sem saber ter um roteiro, nada. Apenas desabafando com o público, falando cara a cara contigo. Então, na minha opinião foi um vídeo melhor do que os 3 dossiês juntos, se você quer saber a verdade. Então, eu não sei cara, se ele tivesse feito isso desde o primeiro vídeo de dossiê dele, talvez a história seria outra, mas ele tinha que chamar atenção, né? Então, vai saber se deu certo. De qualquer forma, ele abordou diversos tópicos nesse vídeo que ele postou. Ele falou que ele foi muito ameaçado durante esse tempo de cancelamento, que até foi no mercado. E o cara tirou uma foto do mercado e falou, olha, se você voltar aqui a gente vai te cobrir na porrada ou algo assim. Então, foi um negócio bem pesado mesmo. Eu só saia pra comprar comida, basicamente. E teve um dia que eu fui no mercado e eu cheguei em casa e ouvi um comentário na minha foto do Instagram. Falando o nome do mercado que eu tava e falando que se eu voltasse lá eu ia ser espancado. Ou seja, uma pessoa me viu, um hater da internet me viu e falou que eu seria espancado. Ele falou, independente do gênero, você vai apanhar pra aprender a não iludir os outros. Perdão, independente do sexo biológico que a pessoa tinha colocado. Ele também falou sobre os dossiês, a parte 1 e a parte 2, ser totalmente atuado por ele. Não era ele de verdade lá. Então, é, cara. Toda aquela atuação de vilão de anime era totalmente planejada, sabe? Entendeu? Porque não era o Halouk, era a Júlia. Inclusive, no meio da gravação, principalmente da primeira parte, tinha que ficar parando toda hora porque eu ficava chorando. Eu ficava chorando que nem um filho da puta porque eu tava, mano, isso daqui não sou eu. Entendeu? Aquela coisa de... Aquela voz libidinosa, isso aqui tem. Tipo, eu posso atuar, só que a questão é que eu sabia que todo mundo tava me vendo como a Júlia, entendeu? E isso, isso tava acabando comigo. Só que eu entendi também que era algo necessário pra fazer barulho, né? Pra gerar os cortes no TikTok, a galera cortando lá. Tipo, ah, o que que foi isso? Marigás, não sei o que tem. Foi justamente o que aconteceu. Tudo foi planejado pra acontecer os cortes e tal. Tipo, tinha que parecer real. Ele também falou um pouco sobre o relacionamento que ele teve com o Tio Jin, que não tem raiva do Tio Jin, sobre ele ter postado aquele vídeo de exposed nele, que entende os motivos do Tio Jin. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer um vídeo atacando o Gin, nem nada, porque eu entendo que ele fez aquele vídeo porque ele achou que eu tava atacando ele antes. Mas eu não tava. Eu não acho que o Gin seja uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa que, assim como eu, a gente se aproximou porque a gente tem traumas em comum, tá ligado? A gente tem, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas ele é uma pessoa também extremamente fragilizada que não merece ataque nenhum, tá ligado? Ele só tava com medo, foi por isso que ele fez o vídeo. E assim, é muito bom ver o Haluka um pouco mais calmo, tá ligado? Sem toda aquela raiva. Ele esperou passar, fez um vídeo mais de boa, mais calmo e conseguiu entender os diferentes pontos de vista do pessoal. Então, eu acho que esse vídeo foi uma boa, foi uma boa pro Haluka. Claro que não vai amenizar o hate em cima dele, não vai amenizar o que as pessoas estão pensando, mas eu acho que, sabe, já é um começo pra ele. Ele também falou um pouco sobre a velha lá, que ele iludiu no vídeo lá. E sabe, esse é um dos pontos preferidos meus desse vídeo, porque aqui ele realmente pede desculpas e reconhece o erro, cara. O que, assim, sinceramente, eu achei que a esse ponto era impossível ele conseguir fazer isso, mas tá ali, mano. Em relação à senhora lá do meu vídeo, a mãe do Baikbala, no caso, realmente eu tenho que pedir desculpas a ela, porque a minha questão era com o filho dela. Ele era um pau no culo caralho, o moleque realmente suportável, eu não retiro nada do que eu disse sobre ele, mas ela não tinha nada a ver com isso. Então, são 25 minutos de vídeo dele só desabafando, botando tudo pra fora e como ele vê as coisas na perspectiva dele. E assim, cara, como eu falei antes, isso tudo, esse vídeo inteiro, foi melhor que os três dossiê dele. Porque eu acho que era isso que o público queria ouvir dele desde o início, sabe? Não um cara atuando, não um cara xingando todo mundo, só um cara falando o que ele achou da situação. Na minha visão geral disso tudo, esse vídeo que ele postou aí, desabafando com o pessoal, foi melhor que os três dossiês. Imensamente melhor. É um vídeo que dá pra você assistir sem ficar toda hora olhando assim, pensando, puta, que coisa cringe, tá ligado? Meu Deus do céu. Então, acho que já é o começo você conseguir assistir um vídeo sem crinjar, já é alguma coisa. Ah, e pra encerrar todo esse vídeo aqui, eu não sei se vocês viram, mas o Haluka, ele abriu um privacy também. Tipo, R$79,90 por mês, nossa senhora, quem que vai pagar isso aí? Sinceramente, eu não sei se vai ter conteúdo adulto lá, pra mim vai ser mais coisa de bastidores sobre a vida dele, talvez. Então, se você quer ver um pouco mais sobre a vida de Haluka Granola, pague R$79,90. Só sei que, assim, eu pago o Star Plus aí por 15 pila, Netflix eu tenho de graça. Então, sei lá, não sei se vale a pena pra você, mas cada um com seus métodos de entretenimento, né? Então, de qualquer forma, eu acho que essa história do Haluka já deu o que tinha que dar. O que tinha pra sair dele, eu acho que já saiu tudo e mais um pouco. Então, eu acho que tá na hora de deixar ele em paz, sabe? Sem mais hate, sem mais ficar perseguindo o cara. Deixa ele ir lá no privacy dele, fazer o conteúdo dele, se ele quiser voltar pra plataforma, assiste quem quer. Eu acho que o que ele tinha que pagar, já pagou, sabe? Então, no fim do dia, a gente deixa o cara em paz. Zoa de vez em quando, porque faz parte da internet, né? Mas não precisa ficar ameaçando o cara de morte, nem nada do tipo. O que a gente pode esperar agora, daqui por diante, vai ser a resposta do GAL e do Exposed que ele levou lá da ex-ficante dele, eu sei lá. A gente pode conversar sobre esse tópico futuramente. Mas, quanto ao Haluka, eu acho que era isso, cara. Toda essa treta se estendeu por mais tempo do que deveria. Trouxe muitas outras pessoas e fez outras tretas, tá ligado? Então, eu acho que tá bom, mano. Tá na hora da gente parar e só, né, viver nossas vidas sem ficar indo muito atrás disso aí. De qualquer forma, eu só queria deixar vocês ligados sobre toda essa situação, então, é isso. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Vejo vocês por aí, vão pela sombra e até mais. Tchau.